Então vamos ouvir o Nuno Rafazote que está a fazer doutoramento com a professora Gabriela de Borges, com a professora Mirian, com a professora Antónia Branco, na área do teatro, sobre Beckett e a constância da falha que nos caracteriza, e este Nuno está em maiúscula de propósito? Ah, pronto, então depois eu vou explicar porquê. Não, não, mas eu queria que ele fale assim. Então o Nuno Rafazote vai falar. Boa tarde a todos. Antes de começar, penso que é importante sublinhar que, por estar aqui hoje, são muito mais propostas de estudo do que propriamente resultados de um estudo propriamente dito, uma vez que me iniciei este trabalho de doutoramento há bastante pouco tempo, há muito pouco tempo e, como tal, ainda está muito incipiente dessa vossa compreensão por isso. Eu gostaria de começar por contextualizar este meu estudo. No seguimento de uma candidatura do CIAC como projeto da FCT, que envolvia vários trabalhos de ministrado, doutoramento, de investigação, enfim, com o nome de Ida Escália, da voz autoral do Beckett à liberdade de criação, eu acedi à proposta do professor António Branco e fui colaborar também com um estudo meu, neste caso com o nome de Ida Escália, antes e depois de Beckett. Como se sabe, Beckett é um autor de reconhecimento internacional e dele já se disse tanto que se torna difícil mostrar um ângulo que seja efetivamente novo, que seja diferente. Ainda assim, aproveito de destacar aqui o trabalho do professor Aurela Duarte, que fez um trabalho muito bom relativamente aos estudos sobre o autor e que, de certo modo, é uma inspiração com o trabalho que agora seja perfeito. Acontece que, apesar desta aparente dificuldade em trazer algo novo sobre Beckett, acreditámos que este estudo só faria sentido caso se pudesse efetivamente trazer algo diferente. E foi assim que tomámos a decisão de evoluir por um caminho que, entre outras coisas, tivesse em conta um lado prático e não só um lado teórico. Esta opção obriga ao contacto directo com criadores portugueses que adaptaram, traduziram, interpretaram ou que contactaram diretamente com os textos de Beckett. E também, com performances, peças do autor que estivessem a ser desenvolvidas, entre elas aquelas que estão sendo trabalhadas aqui pelos estudos na Universidade. Interessa-nos, depois, perceber de que modo é que estes criadores se aproximaram da obra do autor e se ou como é que esse contacto se distancia das abordagens realizadas a obra do mesmo autor noutros países. Portanto, procurando perceber o peso específico do nosso contexto artístico e sociocultural nas opções tomadas pelos nossos criadores e que nos faz diferir nas nossas adaptações do autor de outros autores de outros países. Para obter essas respostas, torna-se assim necessário realizar entrevistas, participar em conferências e discussões, investigar diferentes críticas, análises e estudos, assim como de uma forma profunda, analisar a obra do próprio autor, com o objetivo de recolher opiniões e outros dados importantes acerca das opções destes criadores. Por exemplo, relativamente às questões como as do conflito entre liberdades autorais. Como sabe também, Beckett é conhecido por colocar muitos entraves às alterações dos seus textos. Isto choca muitas vezes com as intenções e com as ideologias dos vários encenadores e é a nossa intenção perceber de que forma é que isto foi aceito pelos nossos criadores e que soluções foram sendo encontradas para lidar com esta questão. Estas restrições que Beckett foi colocando, por exemplo, a encenadores, diretores e mesmo a tradutores, foram sendo aplicadas por este não só em termos legais, que aconteceu, para garantir uma fidelidade efetiva dos seus textos, mas também através de indicações muito objetivas nos seus textos, sendo essas indicações dadas através das medidas cálidas. As suas vidas cálidas caracterizam-se precisamente por serem muito prolíferas, mas ao mesmo tempo muito objetivas. Pois vão dando indicações às várias intervenientes que participam na criação do seu espetáculo teatral e eu devo realçar aqui este seu espetáculo teatral, porque, na verdade, como nos dizia há semanas o encenador Miguel Siabra, quando esteve connosco, perante um gênio, neste caso um gênio Beckett, uma vez terminado o espetáculo, parece que quem sobressai é o Beckett, é o próprio Beckett. Independentemente da qualidade da performance, do trabalho de preparação, no final eu fui ver uma peça de Beckett. Ele dizia-me também, no fim, que quem adapta Beckett tem de conviver, saber conviver com isto. Mas, para lá destas restrições quanto ao modo de fazer, existe também outro tipo de restrições, também abordado por Beckett e é uma dessas restrições que vos quero falar aqui hoje. Trata-se, pois, das restrições aplicadas às histórias das várias personagens, nas mais de duas dezenas de trabalhos do autor, que este desenvolveu não só para teatro, mas também para televisão, cinema, para rádio, tanto em inglês como em alemão, como em francês. Foi relativamente a esse tipo de restrições diegéticas, evidenciadas pelas suas várias personagens, que estruturei uma pequena apresentação para os seus arquivos. Terá sido ao ler e visionar a obra de Beckett, e agradeço por esse visionamento do projeto que tentou juntar todas as peças de Beckett em film, com o nome Beckett em film, quando permitiu contactar com alguns modos diferentes de ver a obra do autor. Como eu dizia, foi lendo e assistindo a todo o trabalho teatral de Beckett, olhando para ele de uma forma retrospectiva, que reconhecia que ela parece ser uma temática que atravessa toda a sua obra. Esta temática trata-se, precisamente, da temática da sujeção do ser humano. Conforme podemos perceber, ao ler o estudo com o título Samuel Beckett, de David Petty, que desenvolveu todo um capítulo acerca dos vários estudos que foram sendo feitos acerca do autor ao longo do tempo, o tema da sujeção não é algo completamente novo. Não é algo que os outros estudiosos não tenham já mencionado relativamente a uma ou outra peça específica do autor. Contudo, penso que nenhum outro estudioso terá considerado a questão da sujeção como um tema suficientemente destacado nas obras e nas peças do autor para que esta fosse reconhecida como uma temática fundamental que atravessa toda a sua obra, como eu proponho aqui hoje. Lembro que Beckett, antes de ser um criador, foi um académico e teve assim a oportunidade de contactar com algumas das teorias que mais marcaram o seu século. Muitas das teorias de destaque da época tinham em comum o reconhecimento da existência de fatos múltiplos que limitam e ou se sobrepõem à vontade de todo e qualquer ser humano, como estudos sobre o inconsciente, sobre o marxismo, sobre o construtivismo, sobre a linguagem, etc. Na minha opinião, embora Beckett aborde várias outras questões, muitas delas relacionadas, por exemplo, com a própria teoria do teatro, a questão da sujeção é, para mim, aquele que é o principal enfoque do seu trabalho. Assim, quando Beckett, no final da sua carreira, disse que o meu trabalho está feito, penso que o que ele realmente queria dizer, e isso sempre, apesar do carácter enigmático e sempre um pouco inconclusivo das suas palavras, é que já teria abordado todos os tipos de sujeção que sentia ter de abordar. De facto, a meu ver, se olharmos de uma forma retrospectiva e orientada em busca deste aspecto da sujeção nas suas peças, concluiremos que este abordou, que as sujeções que este abordou se complementam entre si, de obra para obra. Para vos dar uma ideia mais clara daquilo a que me refiro, irei focar em seguida algumas das sujeções que farão parte do meu estudo acerca da obra do autor. Aqui utilizarei também o auxílio do projeto Beckett on Film e também um dos trabalhos desenvolvidos por Beckett para televisão para ilustrar alguma destas minhas teorias. Em primeiro lugar, focarei a questão do sentido versus o absurdo. O crítico Martin Essling, em 1961, cunhou a expressão teatro do absurdo para dar conta de uma certa tendência que surgiu entre os anos 40 e 60 do século XX, em que o teatro apresentava a realidade de uma forma insólita, na consequência de um dos aspectos abordados pela filosofia existencialista. Esta corrente ética, filosófica e literária concluía que, em última análise, não haveria qualquer sentido para a existência humana. Porém, estes diziam também que o homem se sentia programado para perpetuamente procurar esse mesmo sentido, o qual, não existindo, torna tudo isto um grande absurdo. Beckett foi, pois, um dos autores que focou esse absurdo nas suas peças, enquanto afirmava o teatro como uma extensão da vida, ou seja, um lugar onde se pode ir para desenvolver a consciência e o pensamento e não meramente um espetáculo de entretenimento onde se vai para fugir da realidade. Na verdade, com Beckett, a realidade que se pretende mostrar tende a ser muito, mas eu sublinho aqui o muito, vincada no espectador e torna-se difícil ao espectador abstrair-se dessa realidade como poderia ser sua intenção possuída ao teatro. Nesta sequência, uma das sugestões que está patente na sua obra tem precisamente a ver com esta obsessão com o sentido, esta ditadura do sentido que marca a espécie humana, a qual tenta buscar sentido em tudo o que acontece, quando, na verdade, grande parte do que acontece é perfeitamente aleatório ou coincidente, sobretudo se tivermos em conta a simplicidade, a rotina e o caos que marcam a vida de cada um de nós. Isto é-nos dado a entender, por exemplo, através do trabalho para a televisão com o nome Quadrat 1 e Quadrat 2, em que os personagens tendem a desenvolver padrões de movimentos que representam rotinas diárias ou movimentos de trânsito, quem sabe. Movimentos esses que, inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo, levam as personagens a esbarrar umas nas outras, ainda que sem alguma vez chocarem entre si. Vejamos para isso este exceto que vos trouxe de Quadrat. E aí